Nós vamos, nós temos uma fórmula mágica A tequila do amor Que delícia, tomou aqui e beijou na boca Não tem coberta Então é o seguinte, eu quero aqui Uma menina e um menino pra beijar a boca Pra tomar e ficar louco Vem, vem você O menino agora, o menino Você Vem, vem cá Sobe lá, sobe lá Sobe lá Uhul 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 Deixa eu denunciar Deixa eu dar e eu vou Uhul 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 Tchau Uhul 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL